Nossa, olha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Kenzie é minha mãe, e Marla é minha prima e melhor amiga. Nosso nome é Bom Gênesis, e claro, você sabe o porquê. Minha mãe tem os melhores genes de todos, como podem ver. Enfim, somos uma família muito unida. Nós saímos quase todos os dias e nossos encontros são épicos. Ninguém é como a gente. Somos as mais bonitas, mais divertidas, somos o pacote completo. Nós malhamos de manhã, de tarde e à noite. A qualquer hora do dia estamos malhando. Eu acordo às seis da manhã para fazer isso. Bom, Gênesis, vamos continuar vivas e vamos sair dessa coisa com 10 mil dólares para multiplicar. É! E aí E aí E aí E aí E aí